Trata-se de um texto submetido por oito dos dez membros não-permanentos do Conselho de Segurança, incluindo Moçambique. A resolução, para além de exigir um sussar-fogo imediato, apela à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Israel alega que, na sequência do ataque do Hamas, a 7 de outubro, 253 pessoas tinham sido sequestradas pelo movimento que gera a Faixa de Gaza. O texto apela ainda ao reforço da proteção dos civis e ao levantamento de quaisquer obstáculos em relação à ajuda humanitária. A França, através do seu embaixador na ONU, apelou mesmo a um sussar-fogo permanente, enquanto os Estados Unidos, através da Casa Branca, alegavam não ter mudado de orientação no caso. António Guterres, secretário-geral da ONU, atualmente na Jordânia, reitorou alertas até lá vive sobre o que poderia ser um desastre humanitário caso os israelitas levassem a cabo o que uma evasão terrestre de Rafa, no extremo sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira egípcia. O Egito e o Catar, até o momento, não conseguiram um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, com registro de bombardeamentos, precisamente, sobre Rafa, onde estão refugiados mais de um milhão de palestinianos. Por seu lado, Israel anunciou hoje que deixaria de trabalhar com a agência da ONU para os refugiados palestinianos. O porta-voz do governo israelito David Menser, citado pela AFP, algo que é UNRWA, estaria a perpetuar o conflito.